Estudantes de todo o país já podem pedir o abono da taxa de inscrição do Enem. O prazo vai até a quarta-feira, dia 10 de abril. E o procedimento deve ser feito pela internet, no site do Ministério da Educação. São isentos do pagamento da taxa de R$ 85,00 alunos, por exemplo, do último ano do ensino médio em escola pública, que estão em situação de vulnerabilidade e de baixa renda. As regras detalhadas para a liberação do benefício também estão disponíveis no site. O resultado sai no dia 17 de abril. Já as inscrições para o Enem, independentemente de se o candidato conseguiu ou não a isenção da taxa, começam em 6 de maio. O resultado da prova é usado como critério de seleção por boa parte das universidades públicas do país.